Olá, sou Laura Estovar, da Estúdio Laura Estovar, sua escritora. Tenho dois livros publicados pela Bibliaria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Atos, capítulo 12, seguindo. Disse-lhe o anjo, finge ter a calça, as sandálias. Ele assim fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, o seguia não sabendo que era real ou lhe fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado, a primeira e a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, ao qual lhe abriu automaticamente. E saindo, lhe daram por uma rua. E logo adiante, o anjo se aparcou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico, considerando ele a sua situação, resolver ir à casa de Maria, mãe de João, com o gnome, nado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu, ao pôstico do portão, veio uma criada chamada Rod, ver quem era, conhecendo a voz de Pedro. Tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então, eles lhe disseram, estás louca, ela? Porém, persistia em afirmar que assim era, então disseram, e o anjo é o seu anjo? Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo o sinal, com uma mão que se calasse, e contou-lhes que o senhor tirara da prisão, e acrescentou anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve um pouco amoroso entre os soldados sobre o que tinha acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submeteu a sentinelas, a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para a Cesaréia, Herodes passou ali algum tempo a morte de Herodes. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e desse dom, porém, esses, de comum acordo, se aparentavam a ele, depois de alcançar a favor de Blasto, camarista do rei. E tinha reconciliação, porque a terra abastecia do país do rei. Em dia designada Herodes vestido de traje real assentado, no trono dirigiu-lhe a palavra. E o povo clamava, é a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu por ele, não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, espirrou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia, e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltando de Jerusalém, levantado também consigo a Jó, apelido Marcos, apelidado Marcos, Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja Antioquia, profetas e mestre. Barnabé e Simão, com sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, de Tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse, O Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé, e Saulo, para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, e Limas, o mágico, enviado, pois Espírito Santo, desceram a Ser Lúcia, e dali navegaram para Chifre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ira até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, em nome de Bar-Jesus, o qual estava com o propôncio Sérgio Paulo, que era homem inteligente, e esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, dirigenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-lhe, e Limas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o propôncio. Todavia, Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, o filho de diabo, cheio de todo engano, e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor. Pois agora, eis, está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele, névoa da escuridade, e, andando a toda roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o propôncio, vendo o que suceder, é creu maravilhado com a doutrina do Senhor. João Marcos volta a Jerusalém, e, navegando em Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se pela panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, mas eles, atravessando, de Perge para Antioquia, de Pisídia, indo num sábado, a sinagoga assentando-lhe, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer, os irmãos, se tem de alguma palavra de expor para o povo, dizia, Testemunho de Paulo Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio de seus arões israelitas. Vós, outros, que também temeis, a Deus ouvi. Ó Deus, povo de Israel, escolheu nossos pais, exaltando o povo durante a peregrinação da terra do Egito, de onde os tirou com o braço poderoso. Suportou-lhe maus costumes por cerca de quarenta anos no deserto, havendo destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencido cerca de quatrocentos e cinquenta anos, depois disso, deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Bejamim, e isso pelo espaço de quarenta anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, diz, Achei Davi, filho de Jessé, também segundo o seu coração, que fará toda a minha vontade. Na descendência dele, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus, havendo João I pregado todo o povo de Israel antes a manifestação dele, batismo e arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia, Não sou quem supondes, Mas após mim, vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Pois as que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que eles fossem mortos. Porém, se cumpriram tudo o que a respeito deles estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos, e foi muitos dias pelo que eles subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho do profeta, feito a nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, hoje te gerei. E Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção desta maneira. Otice, eu cumprirei o vosso favor, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também dizem outro Salmo, não permitirás que eu, eu, teu santo, veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a própria geração, conforme o designio do Senhor, adormeceu, foi para junto de seus pais, e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu a corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento, de que vós anuncia remissão de pecados, por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê, é justificado, de todas as coisas, das quais não podemos ser justificado, pela lei de Moisés. Notai que não, vós sobrevenha, o que, dito nos profetas, vem, desprezares, maravilhai, vós, desvanacei, porque, eu realizo, em vossos dias, obra tal, que não, crereis, se alguém, vou lá contar, instados, ao pregar, no sábado seguinte, ao saírem eles, rogar-lhes, que no sábado seguinte, lhe falassem, essas mesmas palavras, despedida, a sinagoga, muito dos judeus, e dos prosélitos, piedosos, seguiam Paulo e Barnabé, e esses, faltando-lhes, o conseguiam, a perseverar, na graça de Deus. Paulo e Barnabé, vão para os gentios, no sábado seguinte, afluiu, quase toda a cidade, de ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo a multidão, tornando-se de inveja, e blasfemando, conduziram, o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando, ousadamente, disseram, cumpria, que, vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que, a rejeitais, e vós mesmo, vós julgais, indignos da vida eterna, eis aí, que vós, volvemos, para os gentios, porque o Senhor, assim, Nolo determinou, ele te conduziu, a luz dos gentios, afim que sejas, para a salvação, aquelas confins da terra, os gentios, ouvindo isso, eis aí, primeiro lugar, vai ser mais wereces, a paz,